Olá pessoal, nós estamos aqui em Bebedouro, no interior do estado de São Paulo, lançando a pedra fundamental de uma nova fábrica da Cargill. A Cargill é a maior empresa nessa categoria do mundo. Aqui o Laerte Moraes vai explicar para vocês o que será produzido aqui, a peticina que é feita do bagaço da laranja. Ao meu lado também, Fernando Galvão, prefeito de Bebedouro. E o Gustavo Diniz Junqueira, nosso secretário de Agricultura e Abastecimento. Esta ideia foi consolidada em janeiro, quando eu estive em Davos, com o Luiz Prete, que é o presidente no Brasil e na América do Sul da Cargill. E agora se transforma em realidade na fábrica cuja construção começa hoje. Vocês estão vendo aqui, já operários, trabalhadores, todos aqui desta região, uma fábrica que em dois anos estará implantada. Neste período, gerando 900 empregos. E após a sua conclusão, no investimento superior a 450 milhões de reais, 120 empregos de alta qualificação. Eu queria perguntar a você, Laerte, as características dessa fábrica e a importância para a cadeia produtiva da laranja, já que aqui nós temos a maior produção de laranja de São Paulo, do Brasil e do mundo. A maior produção de laranja, de suco de laranja, do planeta, é feita aqui no interior do estado de São Paulo. Uma das razões importantes da gente escolher bebedouro foi a questão de ter disponibilidade de matéria-prima. A pectina é um elemento retirado da casca da laranja, que tem como objetivo ser utilizado em nutrição humana para produzir iogurtes, produzir bebidas lácteas, geleias, dando textura nesse produto. E cosméticos dando textura nesse produto. A grande vantagem é que é um produto natural. Com a onda, com a tendência mundial de produtos cada vez mais naturais, essa é uma fábrica de alta tecnologia que consegue trazer um ingrediente que atende os desejos do novo consumidor mundial. É uma fábrica que vai atender o mercado doméstico e também fortemente exportação. E é importante destacar ao lado do prefeito de bebedouro, Fernando Galvão, que esta fábrica foi disputada globalmente. Ela não é uma vitória apenas de São Paulo, é uma vitória do Brasil. A fábrica foi disputada por vários países do mundo. Quantos países, Laerte? Pelo menos quatro países. Quatro países do mundo disputaram com o Brasil. E venceu São Paulo, trazendo para o Estado e para o Brasil uma fábrica de alta tecnologia. É São Paulo crescendo, gerando novas oportunidades e fazendo o seu desenvolvimento por São Paulo e pelo Brasil.